Ontem aconteceu a prova do fazendeiro entre a Daiane, a Erika e o Rico. Gente, eu confesso que eu estava muito ansiosa esperando essa prova, foi muito emocionante. Se você não viu, fica aí que eu vou te contar tudo. E já se inscreve no canal e também deixa seu like para dar aquela fortalecida. E vamos embora para o vídeo. A prova aconteceu assim. Tinha uma árvore com vários passarinhos coloridos e cada passarinho colorido tinha uma frase. Os peões que estavam participando da prova tinham que ler essa frase e dizer com qual peão da sede eles achavam que combinava mais a frase. Enquanto isso, lá em cima na sede, os peões estavam aguardando a resposta dos peões da prova. E de acordo com cada resposta, eles teriam que se posicionar em cada uma dessas três plataformas. De acordo com o voto deles é que seria dada a vitória na rodada para cada peão.